E agora a gente começa essa edição falando da tragédia que aconteceu no fim de semana na Avenida Santos Dumont aqui em Joinville. A gente sabe que a Avenida Santos Dumont, que liga os bairros da zona leste da cidade, é muito movimentada, inclusive já foi palco de muitos acidentes. E é o que aconteceu lá. Duas crianças e um jovem de 20 anos morreram depois que o carro em que eles estavam foi atingido por outro veículo que invadiu a contramão. Dá uma olhada. O acidente aconteceu na Avenida Santos Dumont, na zona leste. Era por volta de duas e meia da tarde de sábado, quando o veículo em que estavam as três vítimas foi atingido por um carro de luxo, que vinha no sentido oposto, em direção ao aeroporto. Segundo a polícia militar, o motorista que causou o acidente tentou fazer uma ultrapassagem. Ele bateu na traseira de outro veículo, invadiu a pista contrária e atingiu o carro em que estavam os meninos. João Victor Monteiro da Rosa, de 20 anos, dirigia o carro que foi atingido. Além dele, também morreram no local Joás Monteiro da Rosa, de 12 anos, e Igor Patrício Lino da Rosa, de 9 anos. Os três eram parentes e não resistiram à força do impacto. Os corpos foram enterrados em um cemitério particular na zona leste da cidade.